E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa! Mano, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, é dia da gente testar se existe mulher interesseira aqui na minha cidade. Galera, hoje eu vou fazer o seguinte, eu tô aqui com essa belezinha aqui, ó, minha moto é uma BMW S1000, tá ligado? Ó, é, S1000, meu irmão, BMW S1000, essa moto aqui, ela tá aqui no canal desde nove milhão de inscritos, né mano? A cada um milhão de inscritos a gente troca de moto, no caso eu comprei ela, só que eu ainda não consegui vender. Não sei se eu vou vender ela, mas enfim, eu tô com a S1000 aqui e com a Titan do Leandro, Leandro, chega aqui Leandro, tu vem aqui. É pra cá, vem pra cá, e aí, mano, que cê tem a dizer? Vamos ver se hoje vai dar pra 150 ou não. Será que hoje arruma alguma coisa, Leandro? Vamos ver, vamos tentar de novo. Mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar as duas motos na rua e vou esperar passar alguma mulher, tá ligado? E na hora que passar alguma mulher, eu vou abordar ela, chamando ela pra dar uma volta na Titan e vou chamá-la também pra dar uma volta na S1000. Eu quero ver a reação das mulheres na hora que elas verem que o rolê não vai ser de S1000 e vai ser de Titan. Ou que o rolê não vai ser de Titan ou vai ser de S1000. Galera, vai ser muito legal esse vídeo porque, mano, eu quero ver, mano, se tem mulher interesseira aqui ou não. A gente já viu que existem algumas, mas hoje a gente vai testar com a S1000. Essa moto aqui, as minas V, elas não aguentam, mano. Isso aqui, fi, aqui o negócio é louco, tá ligado? Na hora que vê isso aqui, esquece. Vamos sair daqui agora. Tá vendo a menina? Não tem só eu. Oi, moça. Oi. Tudo bom? Você tem um minutinho pra falar comigo? Sim. Como que você chama mesmo? Amanda. Amanda. Prazer. Eu chamo o Mike. Você tá cheirosa, Amanda. Eu morava lá no Acre e eu mudei pra cá agora, aqui pra Londrina. E eu tô conhecendo aqui ainda, sabe? Você mora aqui por perto? Moro aqui pertinho. É? Veio caminhar um pouquinho? É, vim dar uma volta aqui. Vim caminhar, né? É gostoso aqui, né? Esse lago, né? É isso. Maravilhoso. Nossa, esse lago é tão bonito, né? É tão bonito quanto você, assim. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você é solteira? Eu sou. Eu sou solteira? Sim. Solteira. É que, assim, Amanda, eu mudei pra cá, né? Agora, né? Igual eu falei pra você. Eu era lá do Acre, né? E eu tô dando umas voltas aqui por Londrina. Tô tentando ver o que tem pra fazer por aqui, sabe? Eu vim com essa moto, vim de lá, vim andando com ela. Muito bonita. Bonita, né? Top, hein? E vou te contar, né? Seu sonho? Você gosta de moto? Adoro. É? Adoro. Ah, então acho que vai dar certo um por outro, né? Certeza. Você já tava indo embora? Você ia pra algum lugar? Ah, eu ia dar uma voltinha aqui. É? O que é? Eu tava pensando, de repente, sei lá, dar uma volta. Você quer passar seu número pra mim, né? Pode marcar, tipo... Ah, pode ser. Fazer alguma coisa? Anota seu número aqui pra mim, ó. Ah, anota aqui, ó. Vou colocar aqui, aí. Anota aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? Aham. Vou salvar aqui a Amanda, futura namorada. Olha. Nossa, 20 anos, você novinha, bonita, mulher do céu. O que que é isso? Então, você quer que eu te leve na sua casa? Pode ser. Pode ser? Aham, pode ser. Eu te levo, daí não é marca de sair outro dia, então se você quiser, vai dar uma volta agora, não sei. Pode ser. Mas você é solteira mesmo, né? Sou, sou sim. Certeza? Aham. Eu posso confiar em você? Pode. Posso? Ai, 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 ai. Ó, então vamos lá, então, né? Vamos lá. Você é solteira mesmo? Eu sou. Vou pegar aqui. Vamos lá. Mas não é nessa daqui? Hã? É nessa daqui, né? Tem alguém me ligando, meu Deus? Deve ser minha mãe. É minha mãe, ó. Mãe. Depois eu te atendo, mãe, que eu tô ocupado. Não, mas você deve ser nessa aqui. Tem algum problema? Ah, mas você falou que é essa. Essa aqui é muito velha. Eu não tô vendo, papo amor. Não, vamos, relaxa. Não. Relaxa, vamos, vamos. Hã? Não vou não. Vamos? Não, não, não. Vamos, pô. Eu tô brincando com você. Você acha que eu ia fazer uma dessa com você? Ah, bom. Não, jamais. Jamais eu ia fazer isso. Era só pra zoar, né? Olha, você me atustou, hein? Mas o que que tem andar numa moto dessa? Não, essa é muito velha. Só pra eu saber qual que é o problema. Tá tudo quebrada. É. Eu deixei meus capacetes aqui pra, sei lá, né? Que vai que alguém rouba, né? Mas vamos aqui, ó. Já andou numa moto dessa antes? Não, é a primeira vez. É? Ah, primeira vez, hein? Primeira vez. Sobe, hein, então. Cuidado, hein, que o banco aí é alto, hein? E aqui, pra você ficar de boa mesmo, você tem que ficar bem assim, sabe? Tem que... Tem que... O que que você tá achando? Legal? É. Pena que a alegria de interesseiro dura pouco, né? Desce aí um pouquinho, desce um pouquinho aí. Desce que as duas motos é minha. Você não quer andar na motinha ali comigo ali, mas nessa aqui você quer? Vai que dá aqui o capacete aqui, vai. Ah, mas você é muito interesseiro, sabia? Você tem que tomar vergonha na cara. E não fazer isso com os homens, viu? Porque tem tanto cara humilde por aí. Agora, por causa da moto, você vai escolher a pessoa? Fica pra próxima, hein? Moleque! Leandrinho, Leandrinho tá zoando ela! Leandrinho é o cão! É, mano! Que loucura, papai! Eu vou estacionar ali, vamos tentar mais uma. Vamos esperar a poeira baixar um pouquinho. Vamos tentar mais uma, mais uma! É, Brau, deixa o like aí e se inscreve no canal, hein, mano! Tem que se inscrever! Se não se inscrever, eu não testo mais interesseiro, hein! Então se inscreve! Vamos chegar a 11 milhão de inscritos nessa bagaça! Tudo nosso! Brau, moleque! Rapaziada, mano, vocês viram que a menina ali, mano, era muito interesseira, velho! Mano, tá vindo uma menina ali? Ai! Deixa eu ficar aqui. Deixa eu ficar aqui. Aqui na Titãzinha. Aí, prazer, Leandrinho. Oi, moça! Oi! Boa tarde, tudo bom? Oi, tudo bem! Prazer! Meu nome é Crodofeldo? Prazer! Eu morava ali no... É, é Crodofeldo. Como que você chama mesmo? Rafaela! Ah, é? Prazer, Rafaela! Viu? Eu morava no Acre e eu mudei pra cá agora, sabe? Já foi no Acre? Não! Você tinha que ir lá conhecer a qualquer hora. Tão os dinossauros da hora lá pra não andar. Mas aí, eu mudei pra cá agora e eu não conheço nada aqui, sabe? Eu mudei essa semana. Eu vim de moto, de lá aqui, acredito? Você tem coragem de andar tudo sem de moto? Com essa moto aí? Não, mas isso aqui aguenta. Isso aqui aguenta. Eu acho que não. Meu, quantos anos você tem? Tenho 22. Nossa, você é novinha, né? É, coitada. Caramba, mulher bonita dessa. Você é solteira? Não, eu sou. Solteira? Ah! Meu, mas... O que tá fazendo aqui agora? Não tem, eu tô dando uma caminhada aqui. Só caminhando? Aham. É? Você não tá afim de tomar um sorvete? Conversar um pouquinho? Meu, como eu mudei pra cá agora, eu não conheço ninguém, entendeu? Então, eu queria fazer amizade assim, sabe? Uhum. Mas então, é que eu tô um pouco atrasada. É? É. Você não quer passar seu número pra mim? Ah, não, moço. Não vai dar assim. Sério? Sério. Pô, vamos dar uma volta. Essa moto aí? É, o que que tem? A Titã, 2005. Esse é o moço velho aí? Oxi. Olha pra mim, moço. Ah, mulherão desse, né? Então, você acha que eu vou andar nessa moto? É, não sei, eu achei que você... Esse capacete deve ser roubado. Por quê? Como um capacete bonito desse, andando numa moto velha dessa? Não vou, não. Vamos dar volta. Passa o telefone, então. Só o telefoninho. Não, moço. Passa o númerozinho pra mim, o WhatsApp. Não, deixa pra próxima, tá bom? Então, beleza, né? Tchau. Beleza. Tchau. 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 muito aquelas meninas, velho. Na hora que ela viu a BM, a bichinha jogou. Queria andar com a BM, pô. Ter jogado no lar. Mas valeu por emprestar a titanzeira, mano. Enquanto a Tuday não tá pronta, o Leandrinho tá rachando com nós emprestando aquela máquina ali. Qualquer dia, mano, você vai ver. Alguma menina vai topar de subir na moto do Leandrinho, mano. Mulheres, fronteiras do Brasil, o Leandrinho, o Maicon, a gente vai fazer os dólares. A gente vai fazer o Maicon, a gente vai fazer o amor perfeito, velho. Bom, por hoje é só. Eu vou encerrando esse vídeo por aí. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. E é nóis. Valeu e fui!